Agora umas imagens dos bandidos que invadiram uma escola e fizeram uma arrastão. Eles estavam vestindo uniforme e não chamaram a atenção dos vigias. Era o início do turno da noite e os alunos ainda estavam chegando para as aulas. A tranquilidade chega ao fim quando os primeiros jovens percebem o assalto e correm. Os três suspeitos, vestidos com fardas de estudantes da rede estadual de educação, rendem um vigilante que trabalhava desarmado e entram. Reparem que um deles está com uma arma na mão. Dois parecem segurar capacetes. Um outro usa uma sacola plástica para recolher os pertences das vítimas. Depois da investida, eles fugiram tranquilamente. No dia seguinte, encontramos alunos e pais assustados. Sentimento de insegurança, né? Meio apreensivo, né? Mas a gente tem que deixar, entregar a Deus, né? Aqui, estudam 1.200 alunos do sexto ano do fundamental ao terceiro do ensino médio. Fica muito tenso, né? Pois vai que aconteça de novo, né? Pode ver, sem nenhum policiamento, os guardas não estão ali. E aí? A gente aqui vem estudar, né? Vem aprender. Aí pega e acontece um negócio desse. A polícia militar informou que, assim que foi acionada, no início da noite, encaminhou duas viaturas para o local. Primeiro, uma patrulha escolar. E depois, uma equipe do GAT, que chegou a realizar rondas em toda a área, à procura dos suspeitos, mas sem êxito. A nota da PM informa também que, a partir de hoje, o policiamento em toda essa área vai ser reforçado, para tentar impedir que novas investidas aconteçam. Aconteçam.